Quem fala sobre a importância de dar continuidade nas vacinas, mesmo na vida adulta e idosos, é a Mônica Levy, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mônica, seja bem-vinda à Central da Esperança. Boa tarde. Em quais casos, na vida adulta e também os idosos, precisam reforçar doses de vacina? Que tipo de doenças conseguimos prevenir com as vacinas? Olá, boa tarde a todos. Na verdade, não é só apenas reforços. Existem vacinas que são específicas para serem aplicadas em idades posteriores da vida. Não é apenas reforços de vacinas que a pessoa, porventura, tenha feito o calendário completo na infância. Por exemplo, vacinação contra o pneumococco, pneumonia, doença pneumocócica invasiva, herpes zóster, é recomendada a partir dos 60 anos. Ou seja, é uma vacina específica para o idoso. E existem vacinas que devem ser continuadas doses de reforços ou feitas se tiver com esquema incompleto. Na idade adulta, independente de adulto jovem, adulto médio ou idoso, vacinas que não foram feitas ou estejam incompletos, os esquemas, devem ser complementados aí na idade adulta. E a única vacina que se mantém reforço a cada 10 anos, a vida inteira, é a vacinação contra o tétano, feita de preferência com a tríplice celular do adulto, que é a difteria tétano coqueluche, e nos postos de saúde está disponível apenas para gestantes. O que o posto de saúde faz rotineiramente para adulto e idoso é a dupla adulto, difteria e tétano. É interessante a gente falar dessas vacinas, principalmente depois da vida adulta, porque a gente vê que muitas doenças podem ser prevenidas justamente pela vacinação. E é o pensar coletivo, pensar também no sistema público de saúde, pensar na coletividade. Essa é a grande importância também da vacinação. Veja bem, vamos pegar como gancho aqui o sarampo. O que está acontecendo? Nós estamos com um surto em 2018, mais de 10 mil casos. 2019 piorou, foram mais de 18 mil casos. E a despeito das campanhas que foram feitas, ainda assim a gente está com uma cobertura vacinal baixa. E a faixa etária mais acometida é de 20 a 39 anos, ou seja, os adultos. Por quê? A maioria, os que tomaram, segundo o calendário público do Programa Nacional de Imunizações, tomaram apenas a dose da infância. Hoje é previsto duas doses depois de um ano de idade. Essa faixa etária, se foi vacinada na infância, recebeu após um ano de idade apenas uma dose. Então, o maior número de casos se concentra aí. Só que não é a faixa etária de maior risco para formas graves e para a morte. Quem morre? Criança pequena? O imunodeficiente? Então, a vacinação não é um benefício só para quem toma ficar protegido. É também um benefício coletivo para você deixar de ser um transmissor involuntário. Isso é uma questão de responsabilidade social também. Agora, Mônica, quando a gente fala na população adulta e também nos idosos, como, por exemplo, muitos têm resistência à vacina da gripe, é um exemplo que a gente traz aqui, a que se deve? Tem algum mito, alguma coisa que dá medo nessa população? Ou é mesmo um relapso por não tomar a vacina? Bem, os motivos que os adultos não se vacinam são vários. Aqui no Brasil, esses que a gente fala que são ideologicamente contra a vacina, é uma parcela ínfima. Não é a maioria dos casos. Daqueles que não se vacinam, a maioria que tem medo é hesitante. Se tiver uma boa orientação, responderem suas dúvidas, suas angústias, a grande maioria se sente segura e vacina sim. Existe a falta de informação e não é só da população, até do profissional da saúde, que não orienta a vacinação para os seus pacientes, para as pessoas que estão lá no motivo de consulta qualquer, não checar o calendário vacinal. Isso deve ser feito por qualquer médico, qualquer profissional da saúde, em qualquer oportunidade, porque a gente sabe que as coberturas vacinais de adultos são terríveis e morrem-se desnecessariamente por doenças que são imunopreveníveis. Então, assim, o adulto não sabe que tem que se vacinar, é uma falta de informação. Ele se sente seguro, existe ainda aquele mito de que doença, que vacinação é coisa de criança, o mito que você faz a vacinação na infância e acabou. Isso depende muito dos programas de campanhas do Ministério da Saúde, orientação por parte dos profissionais da saúde e a mídia também, a mídia que colabora, porque a gente tem também as fake news que prestam de serviço e que aumentam o medo, gera informações aí controversas para aquela pessoa que tem até a vontade e a intenção de se vacinar, mas lê coisas assim na mídia que podem gerar medo e aí ele fica hesitante. Tudo isso acontece. É uma série de fatores para a gente ter, assim, a vacinação não levada a sério na população adulta. Mônica, a gente quer agradecer a sua gentileza de atender a Central da Esperança, a TV Aparecida, para trazer esses esclarecimentos tão importantes nesse momento que a gente acompanha a saúde, a saúde pública, um momento tão delicado. Muito obrigada, viu, por essas informações. Eu posso dar uma informação que talvez seja útil aqui. Eu sou da Sociedade Brasileira de Imunizações e a gente faz calendários para todas as faixas etárias. Eles são disponíveis no site da sociedade gratuitamente para qualquer pessoa, não é para profissional da saúde. Inclusive, existe o portal Família Sbin, que fala tudo sobre vacina para toda e qualquer faixa etária, qualquer população, que é gratuito e é só acessar. Então, eu deixo à disposição o uso aí do portal Família Sbin com a recomendação de que adulto precisa se vacinar. Todas as idades têm vacinas pertinentes e recomendadas. Mônica, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para você. Então, tá aí, tem informação. Então, tá aí, tem informação.